Luz, câmera, ação! Oi meus amores, tudo bem? Tô organizando as coisas aqui pra ir na obra Ver como tá, ver se é a primeira vez que eu vou ver Os revestimentos em cima Não, o revestimento da parede O revestimento da parede eu já vi que começou a rolar lá nos banheiros, né? Mas no piso, no chão Será que eu vou conseguir subir? Não tenho certeza Você sai da casa dos 29 graus Em 30 e poucos graus vai pra 24 Já põe uma blusinha Tá calor? Tá, mas já tá realizado E daí tá calor se você tá realizado, entendeu? Vamos comigo mesma, tá? Vamos, vamos! Você não, amor, você fica Ainda não dá pra você ir lá na obra, você vai ficar muito suja Ai, meu Deus Olha quem já tem Muitos pisos no andar superior Cara, que legal Que legal Ó, gente, eu saí da escada e vim aqui pro banheiro social Que já tá com o Onyx Cristal Em quase tudo Já tem gesso aqui também, prontinho Take 2 Aconteceram alguns imprevistos lá na obra Especificamente A gente teve que resolver algumas coisas Eu também não consegui nem gravar Mas agora estou indo pro lado de novo Segundo a bateria Para nos garantir, né? Como se não bastassem ficar ansiosos o suficiente pela obra Vocês ficam me enlouquecendo Lá no Instagram E aqui nos comentários Cadê o novo diário? Cadê o novo diário? Cá estamos com o novo diário Gente, eu quero tanto quanto vocês Ou mais que vocês Que essa obra cabe logo Mas nem tudo depende de mim Agora, vamos pra casinha E aí, como você tá? Vocês são rápidos, hein? Olha que surpresa boa nessa cozinha Gente, que coisa linda que tá ficando Ó Três garotos pra colocar uma peça Tudo lindo Alinhadinho Ai meu Deus E aí? Tudo bom? Tudo bom? Posso mudar amanhã? Você acha que dá tempo? Não Gente, pelo amor de Deus Olha que coisa mais linda essa janela aqui Eu tô morrendo Tô emocionada, juro, juro Coisa linda Eles estão terminando de colocar todas as janelas da casa Deixa eu subir e a gente... Eu atualizo vocês Ok, update Estamos aqui na suíte E ela já tem muitos revestimentos Ainda não tá completo Tá? Mas meu Deus Olha esse place da Eliane Tá todo sujo, pobrezinho Esse aqui é o place polido Esse aqui é o place retro Este é porcelanato E corrigindo o que eu disse no outro vídeo Esse aqui é um azulejo, tá gente? Meu Deus Olha como vai ficar grande isso Branco é demais Porque ele amplia Ilumina demais o ambiente Tá uma bagunça O piso ainda não tá pronto Ainda tem um monte de coisa encostada Ainda vai terminar os nichos Que eu tô fazendo um super desafio Para os meninos da obra Que é de fazer esse 45 graus Deixa eu mostrar o que eu falo tanto Se você é inscrito no canal da Patrícia Você já sabe o que é esse 45 graus Tá super familiarizado, não tá? É um corte aqui na peça de porcelanato Que é feita assim Nesse sentido A 45 graus E é feita para encaixar uma outra peça aqui E o acabamento ficar praticamente invisível É como se fosse uma pedra só Aí olha só São várias primeiras vezes do Renan Que é o meu engenheiro aqui na obra De várias coisas Por exemplo, o vaso sanitário suspenso Que eu já vou explicar para vocês Esse corte de 45 graus O Alan também nunca tinha feito para porcelanato Ele teve que comprar outras duas máquinas Para poder fazer esse nicho aqui Eu falei para ele Vamos contratar uma galera Que já faz Ele falou Não, não, não Eu quero fazer E etc Então tá bom E aí eu tô muito ansiosa Para ver como vai ficar no final E toda vez eu chego aqui Olhando para os 45 graus Assim falou Hum, será que é hoje? Ai, ainda não Mas eu mostro para vocês Quando o acabamento estiver feito, tá? Vê só Trocando de lado um pouquinho agora, tá? Este aqui é o meu banheiro Essa é a área do meu banheiro Aqui vai ser a bancada Aqui já está revestido Com o Place Retro Que é como se fosse Num formatinho do Metro White Só que com estampa de Carrara E polido Ainda não tá com rejunte aqui, ó Tá vendo? Mas quando fizer A ideia é que fique muito próximo A esse rejunte aqui E vai ficar Porque tá com a medida bem parecida Olha só Aqui é o vaso sanitário Cadê o buraco? Adeus buraco Porque eu optei Por fazer aquele vaso sanitário Suspense, sabe? Atrás desse revestimento Foi colocado uma estrutura Que é específica Para esse tipo de vaso sanitário Então para esse vaso Você tem que comprar Além da cuba A tampa A válvula de descarda Que eu ainda não comprei Preciso comprar Porque tava em falta no site Você tem que comprar Uma parte que é É como se fosse a caixa Sabe? De uma cubocão adicional Só que ela fica aqui dentro Escondida aqui dentro E o vaso vai ficar pendurado aqui, ó A gente terminou o outro vlog Comigo em dúvida Se ia colocar esse vaso ou o outro Eu fiz uma ponta Pelos vasos que eu estava escolhendo Lógico que tinham vasos muito mais simples Poderiam ser colocados Óbvio Mas pelos vasos que eu estava escolhendo E entre esse vaso que é suspenso Que é o que eu mais queria A diferença não dava tanto assim Na soma, entendeu? E aí eu optei por fazer isso Gastei com mão de obra e etc Mas os meninos fizeram direitinho Muito bem E vai ficar um vasinho aqui, ó Lindo suspenso E aí a descarga é feita na horizontal Eles tiveram que mudar toda Eles tiveram que quebrar a laje lá embaixo E mudar toda a parte da tubulação Porque descia por aqui tudo, né? Xixi e tudo mais Agora sai assim, nesse sentido Massa, né? Muito massa Deixa eu concluir a suíte Que tem muita coisa rolando por aqui Como, por exemplo, essa porta Que eu substituí Era uma porta de três folhas Ela está exatamente no mesmo tamanho Ela só foi retirada e colocada uma nova Com dois trilhos ao invés de três Porque eram três trilhos aqui Que tinha uma persiana Eu acho que não precisava Da persiana de alumínio E vou colocar a cortina Duas Uma blackout assim Que é tipo romana Não sei exatamente esse o nome Mas de rolo E uma de voal por cima De canto a canto Tanto que o cortineiro da Patrícia No projeto da Patrícia É de canto a canto aqui Aqui Que é um outro lugar Muito especial Iluminado Temos essa janelona Olha que coisa mais linda Gente! Vou deixar vocês aqui no cantinho Só um pouquinho Pra tentar fazer vocês visualizarem O meu tamanho Perto da janela Quando a janela é grandona Assim É importante mandar Fazer esse peitorio Pra poder diminuir A área Em que Essa janela abre Porque imagina Ia ficar super perigoso Se tivessem duas folhas De correr Pra um lado e pro outro E aí Pra limpar Do outro lado Então tem que ter Uma área de segurança Fixa E aí sim As duas partes Que correm ali em cima Aqui é a mesma coisa Só não vou colocar Uma cortina blackout Porque não precisa Eu não preciso Do quarto escuro Nunca O closet Que fica escuro É no caso assim De quando vai dormir Essas coisas, né? Aí ao invés disso Eu vou optar Por uma cortina Voal Mas não com voal Transparentinho Que dê pra as pessoas Me verem me trocando Um tecido mais grosso Sabe? Tipo um linho Não sei exatamente O que ainda A gente não chegou Nessa parte de cortina Como vocês podem ver Mas a parte Vai me ajudar a escolher A melhor solução Com certeza De que não precisa Escolher o quarto Mas me dê privacidade Aqui desse lado Olha só a janela colocada A galera que não é boba Já vem com o arrobo Da empresa Na camiseta Tá lindo demais, cara Ó, todo mundo trabalhando A todo vapor hoje Hoje é quinta-feira Essa parte aqui da cozinha Tá praticamente pronta já Quer dizer Essa parede tá pronta, né? E aqui vai aquele armário Que eu comentei com vocês Estreitinho Sem revestimento no fundo Sem a parte de trás Porque esse revestimento Vai ficar aparecendo Ah, deixa eu falar Uma coisa importante Subi aqui pra não atrapalhar A galera que tá trabalhando Lá embaixo Perfeito Olha que providência Isso aqui Gente, esse aqui É o porcelanato da cozinha Que é o Mont Blanc Esse aqui é acetinado Tem na versão polido E na versão acetinado Pra cozinha a gente escolheu O acetinado Todos os porcelanatos Revestimentos São da Eliane Revestimentos Que tá sendo parceira Mais uma vez aqui Em mais uma obra Tô muito feliz por isso Esse aqui é o Mont Blanc Acetinado E esse aqui da parede É o Place Polido No banheiro Eu escolhi o Place Polido Pras paredes Junto com o Place Retro Que é aquele que tem Os Metro Whitezinhos assim, ó Que não é Metro White, tá? A Eliane não briga comigo Mas é só pra exemplificar Esse aqui, ó Que tem o desenho De tijolinho A gente escolheu Colocar na vertical Mas ele pode ser colocado Na horizontal também Qual é a diferença, Raí Entre o Place Polido E o Mont Blanc? Ambos tem versão Acetinado ou Polido Você escolhe Pro seu ambiente Qual a melhor opção Mas a diferença Especificamente É no desenho Ambos são inspirados Mas no mármore Carrara, tá? Tanto esse aqui Que é o da cozinha Lá embaixo Quanto esse aqui Que é o da suíte A diferença entre um e outro É a marcação dos veios O desenho O Place tem veios Mais definidos Mais marcados, sabe? Ele preenche mais Por isso que na verdade No projeto Tava tudo Mont Blanc inicialmente Depois eu vi uma foto Do Place E falei Não, não, não A gente tem que mudar Vamos mostrar as duas coisas Porque além de dar um pouco De diferença para os dois ambientes Tanto a cozinha Quanto o banheiro Eu acho que esse aqui No banheiro Ficou mais imponente E a cozinha Como tem muito Carrara Nas bancadas Na parede É toda de Carrara Toda de Mont Blanc Que é inspirado No mármore Carrara A gente escolheu Esses veios mais suaves Sacou? Aí quando você for lá Comprar o seu revestimento Dele antes Você vai entender A Raimi disse Que o Place Tem veios mais definidos E o Mont Blanc Tem veios mais suaves Tá? Mas eles conseguem Encaixar isso Na parede Deixa eu devolver lá Pra ninguém confundir Gente, eu falei Falei E não mostrei O piso Que tá A coisa mais linda Do mundo Que é o Amazônia Amêndoa Gente Não, é sério Eu tô muito feliz Com esse piso Foi uma questão No começo A gente ficou um pouco Em dúvida Sobre qual acabamento De madeira escolher Eu e a Patrícia Sempre definimos Desde cedo Que seria em gevron Escama de peixe Nossas referências Sempre muito parecidas E nesse sentido Mas por algum momento A gente ficou em dúvida No tipo de madeira Que o porcelanato Iria imitar Se era uma coisa Mais aberta Um pouco mais de cor E aí eu falei pra ela Não, Pati Prefiro uma coisa Mais cinzinha Nós achamos Nós achamos O Amazônia Amêndoa Da Eliane Revestimentos Que é exatamente Esse piso Que vos fala Fala Oi galera Por toda a casa Tá Exceto Nos banheiros Aqui no banheiro Também vai ser O place Só que O acetinado Por segurança O polido Fica mais fácil De deslizar Então vai ser o acetinado Aqui no piso Tá E as visitas Estão viradas Pra onde? Pra área externa Aqui vai ter a mesa De churrasco A churrasqueira Ali no cantinho E a piscina Que tá pronta Mas eu ia ficar De surpresa Pra vocês Porque já tá coberta Já foi colocado A cascata Aqui também Essa grade Aqui ó Esse arame Essa cerca A cerca não A cerca vai permanecer Mas a grade Vai descer um pouquinho Pra não ficar Esses holes Assim aparecendo Sabe? Mais um banheiro Que também tá quase pronto Também tem aquela história Do nicho ali Sabe? Cortado a 45 graus Tem a opção De você fazer com mármore Tá? É super comum Você não com mármore Exatamente Um quartzo Com pedra De marmoraria E você faz o nicho Coloca uma saia ali E o acabamento fica bom Tem essa opção Mas eu queria Super, super clean Ah! Uma alteração que aconteceu Gente Isso aí foi na hora De execução O vaso antes A casa foi projetada Pra ter um vaso Colocado aqui no chão E a gente queria suspender Ele O que que aconteceu? Achamos uma coluna Bem aqui Então não dava pra colocar Toda essa estrutura Que vai internamente Antes do revestimento Como eu comentei com vocês Ele no outro banheiro O que que os meninos fizeram? O que que o Renan pediu Autorização pra Patrícia? Esse box vai de canto a canto E o vaso sanitário E o vaso sanitário ficou aqui De frente pra pia Eu achei melhor ainda Tá? Mas o nicho, Rai Também não dá pra ir de canto a canto Por causa Da coluna Exatamente da coluna Que tá aqui Então a gente vai deixar Assim como tá A Paty falou que deixaria Assim como tá Alinhado com a janela E vai permanecer Alinhado com a janela Eu vim aqui no carro Trocar a bateria Mas resolvi falar daqui Acho que vai ficar Mais fácil pra vocês Me ouvirem também Quando eu resolvi Que ia me mudar O estilo da casa nova Da decoração nova Já estava meio que Definindo na minha cabeça Não porque eu planejava Na verdade eu alterei um pouco O projeto do apartamento 34 Algumas vezes Fui acrescentando as coisas E vocês podem reparar Que existem alguns elementos já O Carrara Que eu sempre fui apaixonada E aí eu coloquei aquela pedra Aquela bancada Tava pensando em colocar Boiserie ali em volta Daquelas paredes Que estavam aos espelhos Sabe? E isso só porque Eu nunca decidi aprender E a pesquisar sobre decoração E assistir programa de decoração Porque eu adoro Só que o estilo da casinha O estilo da casa Propriamente dito Já é meio clássico Sabe? Ele tem umas molduras Eu segui o padrão Do resto do condomínio Com as moldurinhas ali Mas já tem um pouco Dessa pegada clássica Talvez o neoclássico Que é o nome Do estilo que a gente Tá seguindo Nem tô falando muito Isso pra vocês Porque tem elementos De muitas coisas diferentes Ao mesmo tempo Mas neoclássico Eu acho que é o melhor nome Assim Se você quiser pesquisar No Google O estilo da casa da Rai É neoclássico Tá? Talvez até com um pouco Mais de cor Do que as referências Que vocês podem encontrar O neoclássico em si Propriamente dito Seria mais arredondado As janelas Sabe? Com umas esquadrias pretas Talvez Eu acho mais comum Mas não foge Não Eu acho bem parecido Assim A área externa A parte de fora Não é super contemporânea Com a parte de dentro Agora eu vou dar uma passadinha Da minha dermatologista Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Bom dia meus amores Avaliem clicando Gostei aqui embaixo Acho que dessa vez Deu pra andar muito Tô todo suado A Albia tá andando Bastante agora A gente tá com o piso colocado Todos os postos Na atenção da Eliane Vou deixar o contato Aqui embaixo E as descrições também Das coisas que eu mostrei Hoje eu não falei da piscina Mas vou deixar Um pouco de surpresa Talvez quando eu receber O projeto da área externa Quem sabe Beijo Blavio Avalia Tá bom? Se você gosta muito De diários do coração Essas coisas Avalia Me segue lá no Instagram É Raizaneca Se o Instagram É da casinha Raizahome Eu sempre respondo Perguntas de vocês por lá Sobre obra diária De decoração E todas essas coisas Tchau